Olá a todos, eu sou a Maria Luísa e eu vou estar apresentando meu trabalho intitulado A abordagem informativa em uma cooperativa de material reciclável, aplicação das técnicas de confrontação da análise do trabalho para a promoção da atividade expansiva na área de ergonomia aplicada ao trabalho. Outra autora desse trabalho é a minha orientadora, professora doutora Iracimara de Anchieta Messias. O objetivo desse trabalho foi conhecer como são realizadas as atividades laborais em determinados postos de trabalho de uma cooperativa de material reciclável, segundo a descrição e a percepção dos próprios cooperados que realizam ou não esta atividade cotidianamente. Este é um estudo qualitativo baseado no princípio da pesquisação realizada numa cooperativa de material reciclável no município de Presidente Prudente, região oeste do estado de São Paulo. Foram realizadas observações e filmagens dos postos de trabalho e também entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com os cooperados. E após, então, foi feita a seleção da técnica de enfrentamento que seria utilizada, as quais, baseadas no benefício de cada uma, foram selecionadas a autoconfrontação e a aloconfrontação. O único pré-requisito para a participação, então, nesses encontros com a aplicação das técnicas, que foram chamados nesse trabalho de oficinas, era que o cooperado, então, tivesse participado, respondido a essas entrevistas, das quais estavam aptos, então, a participar 47 cooperados dos 88, que hoje estão ligados à cooperativa. Para a elaboração do trabalho, houve uma busca ativa pelos trabalhadores que se enquadravam nas seguintes categorias, que é estar há mais de 10 anos na cooperativa, ou há menos de um ano, e também que trabalha operando a máquina da prensa. E isso porque houve uma contradição considerável nas falas desses trabalhadores que estão há muitos anos, e dos que estão há poucos anos na cooperativa, quando eles foram questionados sobre os acidentes e o ambiente de trabalho, e também porque a atividade desenvolvida pelos cooperados na máquina da prensa, numa análise preliminar, chamou bastante a atenção dos pesquisadores por conta dos riscos inerentes que aparentemente estavam envolvidos na execução da atividade. Bom, a oficina, então, ela contou com cinco participantes, e a imagem mostrada, a filmagem mostrada, foi o infornamento dos materiais na máquina da prensa. Após a exibição do vídeo, então, os cooperados que estavam participando tiveram que responder as seguintes perguntas. O que estava sendo feito, e como eles explicariam para alguém, um novato, por exemplo, como que se realiza esse trabalho? Inicialmente, houve uma descrição minuciosa de cada etapa do trabalho pelos cooperados que trabalham e os que não trabalham cotidianamente nesse posto. E algumas questões foram levantadas, por exemplo, a falta de cooperados que sabem manusear a máquina da prensa. Isso porque, teoricamente, todos da cooperativa estão aptos a realizar todas as atividades e assumir todos os postos. No entanto, a fala dos cooperados foi de que isso não é verdade, que existem entre três e cinco trabalhadores que sabem operar essa máquina. Uma sugestão levantada pelos próprios trabalhadores foi a de realizar um rodízio para que esse tipo de situação, por exemplo, eles ficarem sem um cooperado que sabe operar a máquina lá, não acontecesse. No entanto, eles reportaram que isso nunca foi feito e uma das explicações para isso é de que os cooperados, embora, teoricamente, todos devam assumir todos os postos, eles não gostam de mudar os postos de trabalho. Bom, alguns pontos importantes que a gente alcançou com a aplicação das técnicas foi de que esses cooperados puderam exteriorizar os conhecimentos através dessa explicação de como era feita a atividade de trabalho. E eles também podem, não apenas contar o que eles sabem, mas também descobrir um conhecimento implícito que eles têm. E dessa forma, eles são tanto operadores quanto analistas. E isso é o começo da atividade reflexiva, que pode mudar efetivamente o trabalho, porque os sujeitos, eles são colocados como os protagonistas das mudanças. Como conclusão desse trabalho, percebemos que houve um favorecimento do protagonismo dos trabalhadores e consequente aprendizagem frente aos riscos de suas atividades laborais. E, além disso, algumas questões que inicialmente não eram conhecidas pelos pesquisadores e que também não eram e não são discutidas entre os trabalhadores cooperados foram levantadas. Nesse sentido, esse trabalho contribui para que os próprios sujeitos modifiquem os seus métodos de trabalho e desenvolvam novos através da análise do seu próprio trabalho e o de terceiros. Mas aí serão necessárias mais aplicações das técnicas de confrontação. Essas foram as referências que eu utilizei para elaborar esses slides. Muito obrigada pela atenção. Aqui está o meu nome e e-mail para contato. Obrigada. Obrigada. Obrigada.